Música Obras para concluir a duplicação da BR-050 no trecho próximo à entrada de Araguari são retomadas. Curso de salva-vidas do Corpo de Bombeiros está com inscrições abertas. A partir de 2016, as motocicletas devem sair com freio ABS de fábrica. Começa agora o Notícia da Gente. Olá, caso não haja qualquer outro imprevisto, a duplicação da BR-050 vai ser concluída. Desde o início, as obras passaram por diversos contratempos, que atrasaram a sua finalização. A demora para o serviço ser terminado teve ligação com a revisão dos projetos e a necessidade de trâmites junto com outros órgãos públicos, como liberações da CEMIG para iluminação e o processo de aprovação do projeto em Brasília. O lote 2, que vem desde a Arpaz até os Trevos de Araguari, foi liberado para finalização, principalmente em procedimentos que vão aumentar a segurança do condutor. A partir desta semana, as obras para concluir a duplicação da BR-050 no trecho próximo à entrada de Araguari devem ser retomadas. Segundo informações passadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ao Secretário de Obras, a previsão de término é de seis meses, podendo variar conforme previstos. A responsável pela duplicação do trecho é a construtora CONTER. Nós tivemos a oportunidade no dia de hoje de poder receber uma ligação do Ministério dos Transportes, da assessora Aline Dierga, direto ao ministro Paulo Sérgio Passos, nos comunicando que na última segunda-feira, dia 8, o comitê gestor do Ministério dos Transportes aprovou o reinício de obras do lote 2 da BR-050, que o lote 2 compreende os trevos da cidade de Araguari. Então, quer dizer, nós tivemos o contato, entramos em contato com o DENIT regional, o doutor José Maria, que nos confirmou todo esse processo, que já estava aguardando a empresa para retornar todo o canteiro de obras. E, não por nada, também tive o contato com o engenheiro Ricardo da empresa, CONTER, que já está mobilizando todo o maquinário para que, no máximo, até segunda-feira, dia 15, possa estar retornando o início dessas obras. Que seria o quê? A iluminação de todo o trecho dos três trevos das margens da BR-050, no município de Araguari, guarda-corpo, proteção nesses trechos, drenagem pluvial, meio-fio, sinalização e agérceis e iluminação do viaduto de passagem, ali na Lourdes Rodrigues da Cunha, no bairro Novo Horizonte. Então, isso é uma satisfação, é um trabalho que veio, que nós viemos junto com o prefeito Raul Belém, buscando retornar essa obra o mais rápido possível, para que pudesse concretizar todo esse complexo de duplicação da BR-050, que faltava só esse trecho do município de Araguari. Está previsto iluminação, sinalização, complementos na drenagem pontual, meio-fio, pintura, guarda-corpo. Também está incluso barreiras de proteção que garantem a segurança para pedestres no viaduto do Novo Horizonte e demarcação de faixa de domínio para separar propriedades privadas. As obras da duplicação da LMG-748 ainda estão paralisadas. Nesse caso, é a duplicação da LMG-748, que é o sentido BR-050 a 365, sentido Araguari-Indianópolis. Ali é um trecho que está paralisada a obra. Nós já notificamos o DR Minas, para que pudesse estar dando uma manutenção, até que se possa retornar essa obra. Mas a informação que nós tivemos do diretor regional do DR, é que a obra está paralisada pelo motivo de transição de governo, que nós temos uma troca de governo agora do Estado, e nós estamos aguardando. Então, a expectativa é que para janeiro, fevereiro, essa obra retorne. E, enquanto isso, a Prefeitura vem cobrando e vem buscando dar um suporte a toda a comunidade que transita por ali. Um levantamento feito pelo jornal Estado de Minas mostra que 837 quilômetros da BR-262 e de outras vias que irradiam de Belo Horizonte para destinos como Araxá, Uberaba, Uberlândia, Formiga e São Roque de Minas, mais da metade são considerados bons para rodar. A BR-050, no trecho de Uberlândia, é uma das consideradas de melhor tráfego. E mesmo com as chuvas da última semana, o clima está esquentando. Hoje e amanhã, as chances de chover são baixas. Vamos conferir a previsão do tempo para essa terça-feira. Em Araguari, a temperatura máxima é de 26 graus. Em Uberlândia, a mínima é de 23. E em Centralina, a máxima é de 30 graus. O Conselho Nacional de Trânsito determinou, na última terça-feira, que motocicletas deverão sair de fábrica com sistemas que auxiliam na frenagem. Eles serão exigidos a partir de 2016, primeiro para 10% das motocicletas novas, chegando ao 100% em 2019. As motos novas que têm menos de 300 cilindradas poderão ser equipadas com freios ABS, como o dos carros, que evitam o travamento das rodas, ou com o CBS, que distribui proporcionalmente a força da frenagem para as duas rodas. Tudo para garantir uma desaceleração rápida e segura. Para os veículos com mais de 300 cilindradas, será obrigatório o ABS. Em motos de alta cilindrada, o sistema de freios ABS está presente na maioria dos modelos. O ABS já é obrigatório para carros novos desde janeiro. Ele permite frear forte a moto sem que a roda traseira levante. Ao acioná-lo, a alavanca do freio ou do próprio pedal podem trepidar, o que é normal. O CBS é mais barato e também diferente do ABS. A ideia do CBS é corrigir o mau hábito dos motociclistas de usar somente o freio traseiro, quando o ideal é acionar os dois. Com o sistema, a moto consegue parar antes de qualquer acidente. Estão dispensados dessa exigência veículos de uso exclusivo fora de estrada, militares, artesanais e cicloelétricos com potência de até 4 kW e que não ultrapassem a velocidade de 50 km por hora. No próximo bloco, você vê sobre o curso de Salva-Vidas que está com as inscrições abertas e é gratuito. Não saia daí! Salva-Vidas A Urbanus está sempre pensando na melhor forma de atender o cliente. A loja ampliou o espaço e está com muita novidade por aí. O espaço foi reinaugurado nesse mês com música ao vivo, roupas novas, acessórios, calçados para todos os gostos e uma promoção imperdível. Urbanus Tudo pra você andar sempre na moda Rua Jaime Gomes, número 389 Márcio Cabeleireiros Márcio Cabeleireiros A beleza vista nos mínimos detalhes Empório Arte do Sabor As delícias para os melhores pratos você encontra em Araguaré camarão de todos os tamanhos bacalhau especial carnes exóticas rã cordeiro filé de tilápia queijos variados vinhos importados sal rosa do Himalaia a água mais pura do mundo e uma imensa gama de produtos para o seu conforto com a tranquilidade de estar aqui pertinho de você Empório Arte do Sabor a tranquilidade para você e sua família saborearem os melhores pratos Rua Rui Barbosa 528 Esquina com a Praça Faridinader 34 3246 O Corpo de Bombeiros está com inscrições abertas para o curso de Salva Vidas O curso é oferecido gratuitamente e uma das exigências é já saber nadar Vamos conferir na reportagem Assim como no ano passado o Corpo de Bombeiros vai oferecer o curso gratuitamente As aulas vão do dia 19 ao 23 de janeiro Os interessados devem procurar o 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros para a matrícula que termina no dia 14 de janeiro do ano que vem Nós estamos disponibilizando a partir de janeiro de 2015 o curso de Salva Vidas É um curso que não tem custo para quem optar em realizar esse curso Ou seja, o Corpo de Bombeiros não cobra nenhuma taxa para estar realizando esse treinamento com o pessoal Existem alguns requisitos básicos para se fazer parte da turma entre eles ser maior de 18 anos ter habilidade natatória e ter bom condicionamento físico boa saúde física comprovada através de atestado médico São 40 horas semanais de curso Os alunos vão aprender diversas técnicas de salvamento Nessa edição do curso são esperadas 30 pessoas tanto homens quanto mulheres Nós vamos focar na parte de primeiros socorros e na questão das técnicas de salvamento aquático Esse basicamente é o foco do curso de Salva Vidas Outra novidade é o concurso para oficial do Corpo de Bombeiros com as inscrições de 12 de janeiro a 19 de fevereiro do ano que vem O concurso é destinado ao preenchimento de 30 vagas O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a partir da data do dia 19 de janeiro a 23 de fevereiro está com as inscrições abertas para o curso de formação de oficial É um curso que a pessoa ingressa no bombeiro já diretamente na academia do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte onde ela vai ficar durante 3 anos recebendo a remuneração para estudar Ao final desses 3 anos ela é promovida a aspirante, é oficial e no final do ciclo de 6 meses ela é promovida ao posto de 2º Tenente do Corpo de Bombeiros Vários clubes da cidade estão sempre contratando o Salva Vidas para aumentar a segurança dos associados Por falar em contratar a dica agora é para quem está em busca de emprego O Cine está divulgando algumas vagas para você fechar o ano com chave de ouro Motorista de caminhão Salário de R$ 1.062 Motorista de ônibus Salário de R$ 1.814 Analista administrativo Salário de R$ 900 Vendedor Salário de R$ 850 Torneiro Salário de R$ 1.000 Ajudante de cozinha Salário de R$ 787 E serviços diversos em frigoríficos Salário de R$ 855 Mais benefícios As vagas estão sujeitas a alteração no decorrer do dia O Cine fica na rua Virgílio de Melo Franco Número 261 Vale lembrar também que a emissão de carteira de trabalho e previdência social está suspensa até o fim do mês Mas isso não impede que você seja contratado Bom, o Notícia da Gente fica por aqui E ainda dá tempo de mandar a foto da sua decoração de Natal aqui para o nosso jornal É só enviar um e-mail para notícia arroba canaldagente.com.br Ou mandar a foto no Facebook do canal da Gente Araguari Eu volto amanhã com mais notícias para vocês E ainda dá tempo de mandar a foto no Facebook do canal 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 do